Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar sobre um elemento da língua muito fácil e muito simples e muito rápido, a sílaba. A sílaba é cada sopro de voz, cada emissão de voz que pronunciamos ao falar. Para cada palavra, nós temos algumas sílabas e assim a gente vai construindo. A palavra é a soma de algumas emissões de voz. Vou explicar o que eu estou falando. Imagine a palavra sílaba. Nós pronunciamos, nós soltamos, emitimos três elementos que formam a palavra sílaba. Veja que cada sílaba é uma emissão de voz. Si. Eu não pronuncio S-I, é si. Junta o S e o I e o som vai junto. Si. La. Ba. Não é L-A, é la. Não é B-A, é ba. Tá, gente? Somente com algum aparelho. O pessoal do ramo da fonologia, da área da fonologia, tem uns aparelhos lá da fonética e juntam e conseguem separar como é que a gente pronuncia cada letra, né? Não é uma palavra, mas falando naturalmente, nós escutamos essas emissões de voz, tá? Emissões de voz. Tudo junto, é claro. Tudo junto. Tá? Então a sílaba é cada uma dessas emissões de voz, cada um desses sopros de voz que a palavra tem, certo? Certo? Algumas sílabas possuem apenas uma letra. Ra. Inha. Ju. I. Zo. Ju. I. Za. Temos uma sílaba formada somente por uma letra. I. Sobre isso falaremos depois. Tá bom, meu amor? É só isso. Fácil demais. Mas sílaba é cada emissão de voz, cada sopro de voz que pronunciamos ao dizer as palavras. Tá, meu amor? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Fica por aqui pelo canal porque tem mais aula. Vou falar um pouquinho mais sobre sílaba pra chegarmos à acentuação. Todo mundo pergunta, pede aula sobre acentuação, né, meu amor? Então a primeira aula é essa. Tchau.